Me sinto só, sem teu carinho Me sinto ó, vazio Me sinto no, como nunca eu me senti Me sinto no, no Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Que me faz sofrer Eu não quero mais nada Más nada Eu não quero mais nada Nem ninguém Vou me dar mais amor Sozinho mistura tu Com carinho Más amor 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 sozinho Vou me dar mais amor Sozinho mistura tu Com carinho Mas amor 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 Sozinho Com me dar mais amor 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 Com me dar mais amor 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 Da outro homem Deixe-me so Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Que me faz sofrer Mais amor, amor, amor sozinho Vou me dar mais amor, sozinho misturado com carinho Mais amor, amor, amor sozinho Vou me dar mais amor, sozinho misturado com carinho Mais amor, amor, amor sozinho Vou me dar mais amor, sozinho misturado com carinho